A CIDADE NO BRASIL 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 O ALBUM DO LEGANTAS E CORDEIRO DO DARI LÚSIO DO PROPRIO PAULO BARROSO ERA UMA EPECA DE MUITA EFERVESCÊNCIA A MENINADA TODA FAZENDO MUITA COISA MUITA ARTE TEATRO DESENHO MÚSICA POESIA ENFIM DEPOIS DISSO FUI ME DEDICAR A UNIVERSIDADE A PROFISSÃO E A GENTE ACABOU SEPARANDO UM POUCO A TURMA TODA TODO MUNDO TAMBÉM JÁ Tava FAZENDO OUTRAS COISAS TRABALHAVA COM OUTRAS COISAS ENTÃO FOI UM TEMPO BEM GRANDE QUE EU PAREI COM A MÚSICA COM ESSE GRUPO PORQUE NA MINHA FAMÍLIA SEMPRE TIA OS MOMENTOS DE CANTAR DE FESTAS TEMPO E EU FUI NA VERDADE CORRER ATRÁS DE FAZER TEATRO PORQUE EU ACHAVA QUE TEATRO ERA O MEU CAMINHO APESAR DE FAZER FUI FAZER UMA OUTRA FACULDADE MAS DEPOIS QUE EU TERMINEI EU FUI ESTUDAR TEATRO QUE EU QUERIA ENTENDER ESSA MINHA RELAÇÃO COM TEATRO QUE EU GOSTAVA BASTANTE E ERA DIFÍCIL FAZER E A FAMÍLIA NÃO QUERIA DE JEITO NENHUM E EU FUI FUI ME FORMEI TEATRO FIZ ALGUNS TRABALHOS PROFISSIONAIS E O ÚLTIMO O ÚLTIMO FOI O MENINO MARROM QUE TAMBÉM QUE ERA UM MUSICAL E FOI Onde EU FQUEI MAIS TEMPO ATUANDO NÓS FICAMOS UM ANO E MEI EM CARTAS COM ESSE TRABALHO E PASSAMOS EM VÁRIOS TEATROS DE SÃO PAULO FOI MUITO LEGAL MUITO BOM FAZER NÉ EU NUNCA TINHA FEITO TAMBÉM É UMA PEÇA INFANTIL ENTÃO FOI BEM INTERESSANTE MAS INTERESSANTE PRINCIMALMENTE TAMBÉM PARA SACAR QUE NÃO ERA O TEATRO QUE QUE EU QUIRIA SEGUIR QUE SERIA A MINHA PROFISSÃO MESSA E DEPOIS AINDA DEPOIS DO TEATRO EU VOLTEI COM UM TRABALHO COM O PAULO GARROSO E O LUIS AFONSO QUE NÓS NOS ENCONTRAMOS E RESOLVEMOS MONTAR UM PROJETINHO E CANTAR TOM JOBINH FOI QUANDO NÓS FIZEMOS O SHOW O TOM JOBINH E FIZEMOS UMA GRAVAÇÃO AO VIVO NO CENTRO CULTURAL E DALI UM CD SÓ COM MÚSICAS DO TOM JOBINH TAMBÉM FOI UM UM MOMENTO MUITO GOSTOSO OS ENSAIOS A ESCOLHA DAS MÚSICAS SE DEBRUÇAR NO UNIVERSO DO TOM FOI BEM INTERESSANTE MUITAS DESCOBERTAS SOBRE ELE SOBRE O COMPOSITOR SOBRE AS HISTÓRIAS DAS MÚSICAS DAS LETRAS DELE FOI MUITO BOM E MAIS DEPOIS DESSE DESSE CEDER DO TOM MAIS UMA PARADA ASSIM GRANDE QUE SÓ SÓ RETOMEI AGORA COM O SARAU DA MARIA NÉ HÁ TRÊS ANOS ATRÁS TAMBÉM QUE ESSE ESSE ENCONTRO TAMBÉM REENCONTRO COM AMIGOS E ENCONTRO COM NOVOS AMIGOS QUE FEZ A GENTE PENSAR EM FAZER O SARAU E CONSTRUIR ESSE SARAU AQUI NA VILA MARIA E ISSO DESPERTOU A MUSICALIDADE TODO MUNDO TODOS OS AMIGOS VOLTAR A COMPOR A TOCAR E AGORA EU COMECEI TAMBÉM FAZER UMA TROCA DE CANÇÕES DE MÚSICAS TENTAR RESGATAR TAMBÉM ALGUMAS MÚSICAS ANTIGAS DOS AMIGOS DA PRAÇA E AÍ O QUE DEU CERTO DE EU E JOÃO EMILIO FAZER ISSO JUNTOS A GENTE JÁ NAQUELA ÉPOCA O JOÃO TAMBÉM SEMPRE PARTICIPOU DESSE GRUPO TODO DE TOCAR DE COMPOR E DEU CERTO DA GENTE SE JUNTAR AGORA E PENSAR NUM REPERTÓRIO EU E JOÃO EMILIO JOÃO EMILIO ESTUDOU MÚSICA CONHECE BASTANTE ENTÃO ISSO É SUPER IMPORTANTE PARA MIM E FOI UM POUCO ISSO NÓS COMEÇAMOS JÁ ALGUM TEMPO RESGATANDO ALGUMAS MÚSICAS DOS AMIGOS DA PRAÇA ANTIGAS OUTRAS NEM TANTO TEM ALGUNS ALGUNS AMIGOS COMO EU FALEI VOLTAR A COMPOR ENTÃO TÔ TENTANDO PEGAR ALGUMAS COISAS E INCLUIR NESSE REPERTÓRIO VER O QUE COMBINA COM O MEU JEITO DE CANTAR COM O MEU ESTILO COM A MINHA VOZ E AI ESTAMOS CRIANDO UM REPERTÓRIO EU, JOÃO EMILIO E ESTAMOS TOCANDO ALGUMS SARAUS MUITO MAIS VOZ E VIOLÃO EU ESTOU SÓ TRISTE CHORO TRISTE 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 ENTÃO É SÓ CANÇÃO UMA AGUA SORTAL VIDA MORTA ACHO QUE É BOM ESSE LUGAR NESSA CIDADE BRAVA OLHAR O CÉU NUAS NEGRAS NUVENS E TERMISONS A MINHAS VERDADES TODAS POR TERRA TODAS IGUAIS ESSAS NUVENS MÁS 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 É BOM ESTAR SOZINHO E MUDOS AS SILOÇÕES A MINHAS VERDADES ERREI A LETRA Para esse show da Maria, a gente resolveu trazer uma banda para nos acompanhar. Começamos a ensaiar com alguns grandes músicos também da Vila, que é o Toninho, que toca uma guitarra maravilhosa, e os ensaios estão sendo ótimos. Está pegando muito o que a gente queria de cada música, o que a gente imaginava de cada música. O Luiz Albano, na bateria, que já toca também Toninho há algum tempo, ele tem uma afinidade por conta do Llamas, muito bom também. E o jovem, que é o Renan, o Renan Alves fazendo baixo, também adorando, super curtindo. A gente está achando interessante também ter alguém mais jovem no grupo. Com a banda está uma outra coisa, está um outro som. E eu espero que a turma goste. Eu acho que está bem gostoso, a gente está curtindo muito ensaiar, tocar todo o som. Esse relógio parou, essa hora não passa. Vou desligar, meu amor, desligar, meu amor, por novo cigarro, respirar o ar da praça. Se essa malvita cidade estiver poluída, vou fingir que não sei contar a vida. Essa bela canção tem amor, e por amor cena de ciúme. Vem também, um pouco de sedução, um cheiro de flor do seu berço. Sonho que a gente sonhou de ser feliz, a verdade de cada momento e nada daquilo que a gente vive. A verdadeira cidade é um cheiro de flor do seu berço. Dia 16 Estaremos lá então no show da Maria Às 21 horas Eu, João Emílio Toninho Luiz Albano e Renan Alves Esperamos vocês Vocês vão curtir bastante o som Beijo Tchau